O Evangelho de João, capítulo 10. Jesus, o pastor verdadeiro. Jesus disse, Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas pula ao muro, é um ladrão e bandido. Mas quem entra pela porta é o pastor do rebanho. O porteiro abre a porta para ele. As ovelhas reconhecem a sua voz quando ele as chama pelo nome, e ele as leva para fora do curral. Quando todas estão do lado de fora, ele vai na frente delas, e elas o seguem, porque conhecem a voz dele. Mas de jeito nenhum seguirão um estranho. Pelo contrário, elas fugirão, pois não conhecem a voz de estranhos. Jesus fez esta comparação, mas ninguém entendeu o que ele queria dizer. Jesus, a porta. Então Jesus continuou, Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eu sou a porta por onde as ovelhas passam. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e bandidos. Mas as ovelhas não deram atenção à voz deles. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Poderá entrar e sair e achar a comida. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que as ovelhas tenham vida, a vida completa. Jesus, o bom pastor. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Um empregado trabalha somente por dinheiro. Ele não é pastor, e as ovelhas não são dele. Por isso, quando vê um lobo chegando, ele abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca e espalha as ovelhas. O empregado foge porque trabalha somente por dinheiro, e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Assim como o pai me conhece, e eu conheço o pai, assim também conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. E estou pronto para morrer por elas. Tenho outras ovelhas que não estão neste curral. Eu preciso trazer essas também, e elas ouvirão a minha voz. Então elas se tornarão um só rebanho com um só pastor. O pai me ama porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida de mim, mas eu a dou por minha própria vontade. Tenho o direito de dá-la e de tornar a recebê-la, pois foi isso o que o meu pai me mandou fazer. Quando ouviu isso, o povo se dividiu outra vez. Muitos diziam, ele está dominado por um demônio, está louco. Por que é que vocês escutam o que ele diz? Outros afirmavam, quem está dominado por um demônio não fala assim. Será que um demônio pode dar vista aos cegos? Jeremias capítulo 26 Jeremias é ameaçado de morte. Logo que Gioaquim, filho de Josias, se tornou rei de Judá, o Senhor Deus me disse, Fique no pátio do templo e diga tudo o que mandei você dizer ao povo que vem das cidades de Judá para adorar no templo. Não deixe de dizer nada do que eu mandei. Pode ser que eles deem atenção e abandonem os seus maus caminhos. Se isso acontecer, então eu mudarei de ideia a respeito da desgraça que estou planejando fazer cair sobre eles por causa das suas más ações. Deus me mandou dizer ao povo o seguinte, Eu, o Senhor, disse que vocês devem me obedecer e seguir o ensino que lhes dei. Escutem o que os meus servos, os profetas, dizem. Eu sempre os tenho enviado, mas vocês não têm obedecido as suas palavras. Se vocês não escutarem, eu farei com este templo o mesmo que fiz com Siló. E todas as nações do mundo usarão o nome dessa cidade para rogar pragas. Os sacerdotes, os profetas e todo o povo me ouviram dizer essas coisas no pátio do templo. Logo que acabei de falar tudo o que o Senhor tinha mandado, os sacerdotes, os profetas e o povo me agarraram e gritaram, Você vai morrer por causa disso! Por que é que você disse, em nome de Deus, o Senhor, que este templo ficará como Siló, que esta cidade será destruída e que ninguém viverá nela? Então o povo se ajuntou em volta de mim no pátio do templo. Quando as autoridades de Judá souberam disso, saíram do palácio do rei e foram se assentar nos seus lugares, na entrada do portão novo do templo. Então os sacerdotes e os profetas disseram às autoridades e ao povo, Este homem merece ser condenado à morte, pois falou contra a nossa cidade. Vocês mesmos o ouviram? Aí eu disse, Foi o Senhor Deus quem me mandou falar tudo o que vocês me ouviram dizer contra este templo e contra esta cidade. Vocês precisam mudar a sua maneira de viver e de agir e precisam obedecer as palavras do Senhor. Se vocês fizerem isso, então ele mudará de ideia e não mandará a desgraça que prometeu mandar. Quanto a mim, estou nas mãos de vocês. Façam comigo o que acharem direito e justo. Mas fiquem certos de uma coisa, se me matarem, vocês e o povo desta cidade serão culpados da morte de um homem inocente, pois foi Deus quem me mandou dizer todas essas coisas a vocês. Então as autoridades e o povo disseram aos sacerdotes e aos profetas, Este homem não deve ser condenado à morte, pois nos falou em nome do Senhor nosso Deus. Aí alguns dos líderes mais velhos se levantaram e disseram ao povo que se havia ajuntado. Quando Ezequias era rei de Judá, o profeta Miqueias de Moesete deu a todo o povo uma mensagem do Senhor Todo-Poderoso. A mensagem era esta, Jerusalém vai virar um montão de pedras. O monte Sião vai ser arado como um campo e o lugar onde fica o templo se tornará uma floresta. E os líderes continuaram, por acaso o rei Ezequias e o povo de Judá mataram Miqueias? Muito pelo contrário, Ezequias temeu o Senhor e procurou ganhar o seu favor. O Senhor mudou de ideia e não mandou a desgraça que tinha dito que ia fazer cair sobre eles. Será que agora nós vamos fazer cair uma terrível desgraça sobre nós mesmos? Também houve outro homem que falou em nome de Deus o Senhor. Foi Urias, filho de Semaías, da cidade de Kiriath-Giarim. Ele falou contra esta cidade e contra esta nação da mesma forma que Jeremias fez. Quando o rei Gil-Aquim e os seus soldados e os seus oficiais souberam do que Urias tinha dito, o rei mandou que o matassem. Mas Urias, sabendo disso, ficou com medo e fugiu para o Egito. Porém, o rei Gil-Aquim mandou Eunatã, filho de Acbor, e alguns outros homens ao Egito para pegarem Urias. Eles trouxeram Urias do Egito e o entregaram a Gil-Aquim e ele o mandou matar e jogar o corpo no cemitério público. Eu só não fui entregue ao povo para ser morto porque Aicã, filho de Issafã, me protegeu. Jeremias, capítulo 27 A canga de madeira Logo depois que Zedequias, filho de Josias, se tornou rei de Judá, o Senhor Deus me mandou fazer uma canga de madeira com tiras de couro e colocar no meu pescoço. E Deus me disse que mandasse uma mensagem aos reis de Edom, Moab, Amon, Tiro e Sidon, por meio dos seus embaixadores que tinham vindo a Jerusalém para se encontrar com o rei Zedequias. O Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, me mandou dizer aos embaixadores que dessem aos seus reis a seguinte mensagem de Deus. Eu, com o meu grande poder e com a minha força, criei o mundo, os seres humanos e todos os animais que vivem na terra, e posso dá-los a quem eu quiser. Fui eu que dei todas estas nações ao meu servo, o rei Nabucodonosor, da Babilônia, e fiz com que até os animais selvagens trabalhassem para ele. Todas as nações serão dominadas por ele, pelo seu filho e pelo seu neto, até chegar a hora em que a própria nação dele vai cair. Então a Babilônia será dominada por muitas nações e por poderosos reis. Mas se alguma nação ou reino não quiser servir ao rei da Babilônia, nem obedecer ao seu governo, então eu a castigarei com guerra, fome e doença. E no fim, deixarei que Nabucodonosor acabe com aquela nação. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Não deem atenção aos seus profetas, nem a qualquer um que diga que pode adivinhar o futuro. Seja por sonhos, por invocação dos espíritos dos mortos, ou por fitiçaria. Todos eles dizem que vocês não devem se entregar ao rei da Babilônia. Eles os estão enganando e farão com que vocês sejam expulsos da sua pátria, levados para longe e destruídos. Mas a nação que obedecer ao governo do rei da Babilônia e o servir, eu deixarei que fique na sua própria terra para cultivá-la e morar nela. Eu, o Senhor, falei. Eu disse a mesma coisa ao rei Zedequias de Judá. Entregue-se ao rei da Babilônia. Sirva a ele e ao seu povo, e o Senhor viverá. Por que é que o Senhor e o seu povo haveriam de morrer na guerra, ou de fome, ou de doença? Pois é isso que o Senhor Deus disse que acontecerá com qualquer nação que não servir ao rei da Babilônia. Não deem atenção aos profetas que dizem que vocês não devem servir ao rei da Babilônia. Eles estão enganando vocês. O Senhor Deus mesmo disse que não enviou esses profetas e que eles estão mentindo em nome dele. O resultado será este. Ele expulsará vocês, e vocês, e os profetas que estão contando essas mentiras, morrerão. Então eu contei aos sacerdotes e ao povo que o Senhor Deus tinha dito o seguinte. Não deem atenção aos profetas que dizem que logo os tesouros do templo serão trazidos de volta da Babilônia. É mentira. Não os escutem. Sirvam ao rei da Babilônia, e assim vocês viverão. Por que fazer com que esta cidade vire um montão de ruínas? Se eles são realmente profetas, e se tem a minha mensagem, então peçam a mim, o Senhor Todo-Poderoso, que não permita que os tesouros que foram deixados no templo e no palácio real de Jerusalém sejam levados para a Babilônia. Quando o rei Nabucodonosor levou o rei de Judá, que era Joaquim, filho de Jeoaquim, e também as pessoas importantes de Judá e Jerusalém para a Babilônia, ele deixou as colunas, a bacia, os suportes e alguns outros tesouros no templo. Prestem atenção no que eu, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, estou dizendo a respeito dos tesouros que foram deixados no templo e no palácio real de Jerusalém. Esses tesouros serão levados para a Babilônia, e ficarão ali até que eu volte a pensar neles. Então eu os trarei de volta e os devolverei a este lugar. Eu, o Senhor, falei. Jeremias, capítulo 28 Jeremias e o profeta Ananias No quinto mês desse mesmo ano, que era o quarto ano do reinado de Zerequias, o profeta Ananias, filho de Azur, falou comigo no pátio do templo. Ananias era da cidade de Gibeão. Ele me disse na presença dos sacerdotes e do povo que o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, tinha dito o seguinte, Eu acabei com o poder do rei da Babilônia. Dentro de dois anos, eu trarei de volta para este lugar todos os tesouros que o rei Nabucodonosor tirou do templo e levou para a Babilônia. Também vou trazer de volta o rei de Judá, Joaquim, filho de Jeoaquim, junto com todos os prisioneiros que foram de Judá para a Babilônia. Sim, eu acabarei com o poder do rei da Babilônia. Eu, o Senhor, estou falando. Então, na presença dos sacerdotes e de todo o povo que estava no pátio do templo, eu disse ao profeta Ananias o seguinte, Como seria bom que isso acontecesse? Espero que o Senhor Deus faça isso. Espero que Ele faça tudo, como você disse, e traga de volta da Babilônia todos os tesouros do templo e também todos os prisioneiros. Mas escute o que vou dizer a você e ao povo. Os profetas que falaram há muito tempo, antes do meu tempo e do seu, disseram que viria guerra, fome e doença para muitas nações e poderosas os reinos. Mas o profeta que profetiza a paz só pode ser aceito como profeta, mandado por Deus, quando as palavras dele se cumprem. Aí Ananias tirou a canga que estava no meu pescoço, quebrou-a em pedaços e, na presença de todo o povo, disse o seguinte, O Senhor Deus disse que é assim que Ele vai quebrar a canga que o rei Nabucodonosor pôs no pescoço de todas as nações. Ele fará isso dentro de dois anos. Então fui embora. Algum tempo depois de Ananias ter quebrado a canga que estava no meu pescoço, o Senhor me mandou dizer o seguinte a Ananias. O Senhor disse, Você quebrou uma canga de madeira, mas eu vou colocar em lugar dela uma canga de ferro. O Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, vai pôr uma canga de ferro sobre todas essas nações e elas serão dominadas pelo rei Nabucodonosor da Babilônia. Ele vai fazer com que até os animais selvagens trabalhem para Nabucodonosor. E eu continuei, Escute bem, Ananias, o Senhor Deus não o enviou. Você está fazendo esse povo acreditar em mentiras. Por isso, o Senhor diz que vai se livrar de você. Você vai morrer ainda este ano. Pois disse ao povo que se revoltasse contra o Senhor. E o profeta Ananias morreu no sétimo mês daquele mesmo ano.